Música Amigo, encoste aqui neste balcão Vamos debater sobre eleição Falar sobre Lula e Bolsonaro Eu vou votar no capitão do povo Eu sei que ele vai vencer de novo E o Brasil inteiro vai comemorar Ele é muito mais preparado Só quer mais quatro anos no poder Eu tenho fé que o Mito vai ganhar E o Lula vai perder Amigo, você tá equivocado O Bolsonaro vai ser derrotado E o Lula vai ganhar a eleição Nas pesquisas ele sempre está na frente Vai ser o nosso futuro presidente E o Mito vai ficar já na saudade Amigo, você é bolsonarista Comigo pode até não concordar Com muito orgulho eu sou lulista Mas por política nós não devemos brigar Amigo, vamos deixar de besteira Com você eu não quero confusão Mas eu vou ficar do lado de Lula Eu fico do lado do capitão Mas eu vou ficar do lado de Lula Eu fico do lado do capitão